Ai, 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 si! Curiosidade inútil! Você sabia que abril é o único mês do ano que eu terminei com O? Fala, galera da net. Chegará-lo falando. E aí, pessoal? Tudo bom? Estamos aqui, galera, com mais um VEDA. O terceiro VEDA, velho, que eu vim achando complicado no VEDA, é você ter coisas interessantes para falar todos os dias. O terceiro dia já está meio em falta, né? Eu queria fazer uma diferença, assim, que muitas vezes não se atenta, da crítica para a opinião pessoal. Vamos pegar como exemplo o filme Batman vs Superman, certo? E o filme A Bruxa. Eu acompanho o canal Meus Dois Cintal, de Tiago Belotti, e ele fez uma crítica do Batman vs Superman, em que eu concordei plenamente com ele, tá? Eu não achei o filme em mim, mas eu não gostei do filme. A história é muito mal contada, entendeu? Mas é um filme que você se diverte, dá para você assistir. Ele, com argumentos técnicos, disse o que eu penso. E com relação ao filme A Bruxa, um filme que tem uma fotografia interessante, a atuação dos atores muito interessante, pelo fato de ser um inglês arcaico, um figurino muito bom, muito bem feito. Para ele, o filme é fantástico, o filme é lindo, brilhante, maravilhoso, assustador, tudo. Para mim, o filme é uma bosta. Eu fiquei doido do filme acabar para ir embora do cinema. Eu preciso aprender a respeitar a opinião pessoal de cada um. E a gente precisa entender a crítica ou a opinião técnica. A gente tem que respeitar também, e tem que aprender a ouvir ou ler, nesses pontos que são técnicos, como verdade. Porque aquilo não é uma opinião. Por isso que eu não queria falar o tema de opinião, né? E sim crítica. E sim uma informação técnica mensurável. Beleza? Então é isso aí. Espero que eu tenha podido o belo de hoje. Bate um pouquinho rápido, para a gente manter o nosso compromisso. E vocês passarem 30 dias com caladinho, como eu falei a vocês, tá bom? Um abração, um brigadou, e aquele... Fuiiii! Eeeeh...